Valeu, obrigada Moisés Stuker, obrigada pela participação. Já tô vindo aqui pra nossa região da Grande Florianópolis, Paulo Miller tá chegando, tá na nossa capital. Vamos falar de rock? É isso, Paulo Miller? Vamos falar de rock, Márcia. Amanhã, hoje, né, tem rock daqui a pouquinho, né, vai ser no ar, mas amanhã é dia de rock aqui pra quem gosta muito, dia de rock, bebê, viu? Programação de graça aí, lá em São José, Beira-Mar de São José, uma programação toda especial aí pra comemorar o Dia Mundial do Rock. Quem gosta desse ritmo aí vai ter uma programação intensa, 12 horas de música, 12 horas de atrações lá na Beira-Mar de São José, de graça, aí atrações, evento, né, promovido pelo Grupo ND em parceria com a Prefeitura de São José. Tá curioso com a programação? A gente vai colocar aí na tela, dividir com vocês pra gente ter uma ideia do que foi preparado pra esse dia amanhã, pra esse sabadão aí que promete lá em São José. Abertura, então, 11 horas da manhã, viu? Mundial Rock 2022, a edição deste ano. Então, 11 horas da manhã, abertura. Às 3 horas da tarde, especial Beatles. Às 2h30 da tarde, especial Guns N' Roses. Às 4 horas da tarde, das Aranhas, pra dar um banho lá. As Aranhas que atraem um público enorme também, vai fazer um showsaço lá pro pessoal. 6 horas da tarde, especial Kiss. Às 7h30 da noite, especial Black Sabah. Às 8h30 da noite, especial Queen. E o encerramento, às 10 horas da noite, com a banda Nenhum de Nós. Programação aí de altíssima qualidade, pra todo mundo aproveitar de graça. É só chegar lá, aproveitar a expectativa aí de público, de 20 mil pessoas aproveitando toda a programação. Essas 12 horas de música, 12 horas de rock, pra movimentar a cidade de São José. Vale a pena, tenho certeza que muita gente vai estar por lá aproveitando. A gente também vai dar um pulinho lá também, pra prestigiar essa programação, que tá imperdível, Marcia Dutran.